Olá galera beleza tudo bem com vocês então vou mostrar para vocês aqui certo esse airdrop mas antes de tudo se inscreva no canal e deixa o like lembrando que nós temos o grupo aqui do telegram certo grupo do canal aqui do telegram beleza descrição no vídeo então vou mostrar para vocês esse airdrop já botei aqui em português que fala descubra o espelho espelho parece swap finance é deste líder em intercâmbio de fai nft na Binance Smart Chain então eu vou lá me parece que tá falta três de 13 dias para a contagem agressiva para ser lançado então acho que é 13 dias para ser essa plataforma ser lançada e como você pode ver aqui deixa eu botar aqui em inglês é eles vão fazer o que é que gente certo vamos botar Farms e pulso Beleza vamos essa aqui que vai fazer esses trabalhos todos aí e aqui no contrato vamos logo ver aqui no contrato é que você pode ver o suporte é bem baixo o total de rodas tem 8.360 certo mas as transações são em minutos tá ligado galera tá comprando tem a galera vendendo se não me engano a gente vai receber 200 tokens então aqui tem um cara que comprou por exemplo 300 150 300 então tá aí beleza então vamos lá fazer esse airdrop aqui bem simples brilho fácil na Trust Wallet a gente vai pegar esse link o link na descrição no vídeo galera qualquer coisa aí deixa nos comentários Bora aqui na Trust Wallet em DAP pegar o link aqui bota aqui e vamos mudar de rede para rede Smart Chain e pronto vamos ver aqui em airdrop conectar a carteira fazer rapidinho aqui tô ligado que você já sabe já é bora ver quanto é a taxa 22 centavos beleza show de bola não é muito não pior que eu não tenho quase nada é bora ver aqui quanto é que eu tenho aqui ó eu acabei comprando essa criptomoeda aqui galera da error certo ela até que valorizou aí eu comprei 2 dólares já valorizou 90 centavos lembrando que não é então indicação aí certo de vocês comprarem indicação de compra pelo amor de Deus não confunda as coisas não só tô dando só exemplo aqui uma coisa que vocês podem ver ou investir se vocês quiserem aqui vem aqui em nome aberto no nome cola o contrato aqui em cima e não tá listado na trust boda moda rede aperta em colar que automaticamente vai os processos nome sempre desse mais e bota feito e pronto pronto você recebeu 200 toques aí beleza então galera qualquer coisa qualquer dúvida nos comentários lembrando que nosso grupo do telegram do aqui do canal tá na descrição do vídeo o primeiro link certo vou deixar deixando para vocês aí para vocês entrarem e participarem jogarem as suas referências a gente troca a gente trocar ideia certo a gente tá precisando aí que você se entre no grupo lá e permaneça que com certeza vai sim ser um rendimento certo de conhecimento para todos todos nós tá bom então fica aquele forte abraço e fica com Deus aí e valeu